Tensão um curso completo de maquiagem mais certificado pelo um preço ótimo. Aprenda a maquiar como uma profissional de salão de luxo. Descubra os truques e segredos da maquiagem. Conteúdo do curso. 25 vídeo-aulas. Atualizações. Certificado incluso. Garantia de 7 dias. Grupo VIP para alunas. Suporte exclusivo. Avaliações das técnicas. Desafios semanais. Opções de legendas, português, inglês e espanhol. E muito mais. Valor único por 49,90. Curso maquiagem na web. 2.0 por Andrea Venturini. Só clica no link da descrição abaixo, você comprará melhor curso do mercado. O alvorecer dos finalistas do BBB22 foi reduzido a reexaminar suas experiências na realidade. Na madrugada desta segunda-feira, 25 de abril, Douglas Silva confessou a amigos que em alguns momentos pensou em desistir do jogo. Segundo ele, seu tempo no reality show é real. O ator também ressaltou que não pode simpatizar com a convivência. E que não finge ser alguém que não é na série. Estou aqui. Esqueça. Eu disse. Cara, eu não vou fingir ser outra pessoa porque não posso. É isso. Eu sou real. Não posso fingir que sinto. Não estou fazendo isso por conveniência. Não posso. Eu sou a verdade. Depois, DG contou que quando pensou em apertar o botão verde, o concorrente do programa foi a inspiração para se manter firme e forte no BBB22. A primeira vez que pensei nisso, disse. Não vou forçar nada. Não vou desistir. Não vou forçar nada.